Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos aqui a nossa próxima aula do passo, uma aula que vai auxiliar a gente durante todo o curso. Sejam bem-vindos ao Conexão EMR. Vamos então agora começar a falar de um novo movimento na Folha do Passo, no Método do Passo. Esse movimento vai ser muito bom para a gente conseguir entender até os ritmos anteriores que nós já fizemos, que foram o Samba, o Shot e a Siram. Esse movimento se chama o movimento do contratempo. O que é o contratempo? O contratempo é a metade do tempo. Lá no Samba, quando nós fizemos o Samba, eu falei para vocês que na hora que nós estivéssemos tocando o surdo, às vezes uma variação, uma maneira diferente de tocar o surdo, era tocar duas vezes o grave. Então ficava um, dum, 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 dum. Significava que a gente tocava duas vezes, senão a gente pegava o tempo dois e o tempo quatro e dividia ele na metade. E isso fazia com que a gente tivesse alguma coisa ali no meio, algum lugar que a gente tocaria, fazendo o segundo toque. Um, dum, 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 dum. E esse lugar, ele também tem como a gente fazer no nosso corpo. Ele tem um lugar específico e um movimento que nós vamos aprender agora. Nosso movimento de um, dois, três, quatro, ele vai se manter durante todo o nosso curso. O que nós vamos fazer agora é incrementar o movimento das pernas. Então vamos fazer o seguinte, quando nós estamos andando na rua, nós andamos com o passo regular, como eu falei anteriormente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Enquanto a gente pisa com uma perna, a outra perna, ela naturalmente levanta para ir para frente, para a gente pisar o outro pé sempre na metade do tempo do um, ou do dois, ou do três e quatro. Então se a gente está andando em um andar regular, a gente nem percebe, mas a gente levanta o pé na metade desse tempo. Um, dois, três e quatro. Então se a gente estivesse fazendo o surdo. Um, 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 um. Quando a gente pisa o dois, um, um, um. Quando a gente levanta o pé, é exatamente nesse segundo toque do surdo. Então vamos aprender o movimento. Toda vez que nós pisarmos um número, nós vamos com a outra perna, com a perna fraca, nós vamos levantar ela e bater a mão no joelho assim. Assim, vou ficar de lado para facilitar agora. Um, dois, três, quatro, um. E aí nós vamos congelar nesse toque da perna. Um, bateu a perna aqui. Tá? Agora nós vamos falar que essa batida na perna, a gente vai chamar de E. Como se fosse E. Tá? Então vamos lá. Vamos falar. Um, E. Só isso, tá? Um, dois, três, quatro. Um, E. Muito bem. Agora nós vamos falar um, E, dois. E quando chegar o dois, a perna que estava lá em cima, que era a perna fraca, vai abaixar e encostar no chão. Um, dois, três, quatro. Um, E. Dois. E aí esticou a perna, o corpo está esticadinho. E a mão, ó, subiu. Tá? Vamos lá de novo fazer um, E, dois. Um, dois, três, quatro. Um, E, dois. A mão na perna só bate no E. Quando a gente fala o E. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Como se a gente estivesse falando várias coisas. E fala aí o um, e o dois, e o três, e o quatro. Então é E. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Agora, depois do dois, nós vamos levantar a perna forte para fazer o E. E depois voltar para pisar o três. Então vai ficar um, E, dois, E, três. Voltei. Lembra que o três é atrás. Então precisa voltar lá no nosso quadrado. Tá? Um, dois, três, quatro. Um, E, dois, E, três. Parei o três. Muito bem. E agora a perna esquerda que ainda está lá na frente, que estava no dois. Vai levantar, fazer o E. E aí a gente congela aí. Um, dois, três, quatro. Um, E, dois, E, três, E. Congelou. Muito bem. Agora a gente vai acabar no quatro. A perna que congelou aqui em cima vai descer para ser o quatro. Um, dois, três, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Só isso. Até aí. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro. E aí para acabar o quatro, temos o E depois do quatro. Que é o E que vai virar um um lá naquela sequência. Um, dois, três, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Esse E que congelamos vai virar um um de novo para reiniciar, para começar um de novo. Agora eu vou fazer a sequência completa e continuando. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro. E um, E, dois, E, três, E, quatro. E um, E, dois, E, três, E, quatro. Agora eu vou fazer de frente para todo mundo ver de frente. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Muito bem. se vocês repararem toda vez que eu faço o E o meu corpo desce um pouquinho isso é muito bom pra gente mostrar no nosso corpo aonde que está a metade entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3 entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 1 então, façam isso também depois, quando pisar o 1 quando for bater a mão na perna dobra o joelho que está lá embaixo que está preso no chão o pé que está no chão dobra, estica dobra, estica dobra, estica dobra, estica esse é o movimento correto e a mão aqui também toda vez que dobrar a perna desce a mão quando esticar a perna levanta a mão esse movimento é um movimento muito quadrado é um movimento muito específico pra gente deixar dentro do nosso corpo essa informação depois depois de um tempo quando a gente já treinar bastante esse movimento vai ficar mais natural mas agora nesse momento nós precisamos fazer esse movimento bem articulado mostrando ele bastante quase igual a um robô mesmo 1 e 2 e 3 e 4 e e aí como uma atividade pra saber se está tudo certo se está tudo ok nós vamos fazer só falando os números mas batendo a mão na perna todo o tempo 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 agora nós vamos só falar os ex começou e e e e e e e e e agora nós vamos falar uma rodada de ex e uma rodada de números 1 2 3 4 e e e e e 1 2 3 4 e e e e 1 2 3 4 e e e e muito bem agora nós vamos ver na folha como isso acontece a folha do e do contratempo vocês vão observar que ela tem os ex escritos mas eles não estão no mesmo lugar eles não estão sempre tá nós podemos observar aqui que na letra a não tem nenhum e escrito nós vamos observar que na letra b nós temos um e escrito na letra c temos um na letra d temos dois mas o movimento do e ele vai ser durante todo o tempo da folha nós vamos bater a mão na perna durante todo o estudo da folha 1 2 3 4 1 mesmo que ele não apareça na folha nós vamos bater a mão na perna mas nós não vamos falar se ele não aparecer o que acontece aqui na letra b então vou fazer a letra a agora pra vocês poderem observar tá 1 2 3 4 1 2 3 e 4 entre parênteses 1 2 1 1 1 2 2 letra b agora temos um e aqui então nesse e depois do 1 nós vamos falar ele só nós não vamos falar o 3 e o 4 que estão na casinha dentro do parênteses 1 2 3 4 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 1 letra c tem o e do 1 e tem o 3 e o 4 que saíram do parênteses 1 2 3 4 1 e 2 3 4 1 e 2 3 4 1 e 2 3 3 4 muito bem letra d temos esse e e o próximo e do 3 e 4 1 2 3 4 1 e 2 3 e 4 1 e 2 3 e 4 1 e 2 3 e 4 muito bem aqui temos todos os e até chegar ao 4 só não tem esse e do 4 1 2 3 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 atenção nesse último e que a gente acha que ele não existe mas ele existe do 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 tá? e agora com o e do 4 tá? 1 2 3 4 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e e e agora no g nós não temos nenhum dos números nós só temos e e e e e o e o e do 1 do 2 do 3 e do 4 1 1 2 3 4 e 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 do H em diante tem na folha eu quero que vocês treinem também lembrando que cada letra dessa cada linha tem que ser treinada separadamente até que o movimento fique natural lembrando sempre que a perna precisa subir o corpo precisa descer a mão precisa bater nas duas pernas ó ó ó isso aqui só que fazendo o quadrado lá no chão esse movimento tem que estar assim se tá difícil volta treina lá o movimento do andar primeiro e depois vem fazer as folhas depois que fez tudo separadamente um tempo cada letra vai começar a tentar a fazer seguido a A depois direto pra B depois direto pra C depois direto pra D até chegar lá embaixo quem vai ficar? um dois um e dois um e dois três quatro um e dois três e quatro um e dois e três e quatro um e dois e três e quatro e e e e e e e aí segue da letra H em diante que vocês têm aí na folha tá bom? treinem bastante depois que vocês treinarem bastante a folha do E a folha do contratempo voltem lá no samba voltem lá no xote na ciranda e refaçam pensando nisso nesse lugar do E do surdo no lugar do E do pandeiro do agogô e façam também esse estudo dos instrumentos andando pega o agogô e toca plim plom plom plim plom plom plim plom plom plim plom toca o pandeiro tuqui tiqui pom pom tuqui tiqui pom pom tuqui tiqui pom pom tuqui tiqui pom pom pega o surdo se dê pra levantar botar em alguma coisa alta o balde um tom 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 um tiqui tom 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 exercite os ritmos fazendo o passo que vai ajudar e vai melhorar muito essa maneira de tocar os instrumentos ok espero que vocês tenham gostado treine bastante me mandem vídeos fazendo as atividades que eu estou aqui morrendo de vontade de ver o que vocês estão fazendo em casa ok pessoal espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula tchau tchau tchau